Existe pisada certa? Retropé, médio pé, ponta de pé, médio pé, retropé? Existe que você vai exigir do seu corpo de maneira diferente. Médio pé, ponta de pé, retropé. Seu corpo vai ter um estresse diferente no seu corpo. E é interessante como você está estressando o seu corpo, correndo de cada maneira. Se vale a pena você ajustar ou não vale ajustar? Médio pé, retropé, antepé, à frente do seu centro de gravidade? Não é muito interessante. Tem que tentar buscar esse pé mais para baixo. Retropé, abaixo do centro de gravidade, eu não vou conseguir aproveitar o meu potencial elástico. Então deixe de aproveitar essa molinha que o meu corpo me dá. Médio pé e antepé vai ficar variando ali, que é justamente onde você vai conseguir trabalhar melhor o potencial elástico. Se eu trabalhar muito na ponta do pé, com a minha canelinha aqui em cima, eu não consigo trabalhar muito o meu potencial elástico também, porque o meu tendão tem que cair, alongar e depois subir, certo? O potencial elástico, quanto mais rápido for esse ciclo, alongamento e cortamento, melhor aproveitamento dessa energia que eu pego na absorção do impacto. E aí E aí E aí E aí